E aí galera, sou o Jorge do Caiaque Dizno aqui da Queda Livre, domingão de sol, fazer um salto com o Rodolffo, é aí Rodolffo, beleza brother? Vamos lá, pronto para se divertir? Vamos lá, pode fazer a posição aí, vamos fazer o nosso treinamento, isso, deita aí, segura no equipamento, vamos lá, levanta a cabeça, segura no equipe, Deveu falar, saiu, joga a perna rápido, vamos lá, saiu, perfeito, tamo caindo, deu toquinho no braço, sorriso no rosto do Rodolffo, bora lá, beleza? Aguarda um minutinho aqui, só um minuto, olha só Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu irmão, obrigado, dá um abraço aqui, mandou benzão Rodolffo, é isso aí, força aérea, queda livre Rodolffo, valeu! Tchau, tchau